A Bahia é 13, Ceará é 13, Pernambuco é 13, Maranhão é 13, Paraíba é 13, Rua que é 13, Alagoa é 13, A Bahia é 13, Amazônia é 13, Bahia e Brasília é 13, Goiás é 13, Espírito Santo é 13, Os Papos Grosso é 13, Minas Gerais é 13, Paraná é 13, Rio Pará é 13, Piauí é 13, Rio de Janeiro é 13, Grande do Norte é 13, Rio Grande do Sul é 13, Roraima é 13, Santa Catarina é 13, Rodônia é 13, São Paulo é 13, Sérgio e Pé 13, Focante é 13, No Brasil inteiro, o povo todo é 13. E dá-lhe 13, dá-lhe 13, dá-lhe 13, dá-lhe 13, dá-lhe 13, É a Tati que o povo quer, é a Tati que o povo quer, é a Tati que o povo quer, é a Tati que o povo quer. É o povo que manda, é o povo que manda, é a vontade do povo, é a vontade do povo, é a vontade do povo, é Lula livre, é Lula livre, é a Tati, é a Tati, é a Tati, é a Tati, vai, 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 vai Dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe dez.